E a essa altura do campeonato, se você ainda não comprou o seu aparelho de celular, tá perdendo tempo com certeza porque a Coca tá aí. De repente o Brasil faz um gol, se de repente não, porque ele vai fazer, né, com certeza. Você tem que avisar os seus amigos, tem que comemorar de alguma forma. Então, a Nari Cell tem um aparelho de celular que você tá procurando. Quer ver, por exemplo, o Sassá, que tá aqui na minha mão, que é tão pequenininha, que as pessoas realmente querem, né, e eu tenho R$ 6.001. A que preço vai fazer? Pode ser, então. Tá vendo? Uma mais 5 de R$ 95 ou R$ 480 à vista. Se você quiser o Sassá que tem de R$ 500, que tem vibra, aí sai por R$ 610 à vista ou uma mais 5 de quanto? R$ 120,00. De R$ 121,00, tá bom? Uma mais 5 de R$ 121. E o digital ele já tem também. Se você quiser, tá aí. Vamos passar o exemplo do Ultra TAC. O Ultra TAC que é R$ 150,00. A vista custa quanto? R$ 140,00. E uma mais 5 de quanto? R$ 127,00. E o Nokia também tem um preço especial aqui na Nari Cell. Bom, o Nokia modelo 2160 custa R$ 520 à vista. Uma mais 5 de R$ 103,00. Agora, isso é uma promoção boa também, aparelho celular, já com linha, mas sem a taxa de habilitação, tá? É o Flip Fone. Esse Flip Fone com linha de São Paulo, você vende por quanto? R$ 900. R$ 900,00. R$ 900,00. Então, tá aí, ó. Primeira parcelinha, só pro dia 8? Só pro dia 8. Só pro dia 8 de junho, quando você comprar um aparelho aqui na Nari Cell. Eles estão te esperando de segunda a sexta das 8, aliás, das 9 até as 8 da noite. Sábado das 9 às 6 e domingo eles abrem também, das 10 da manhã até as 4 da tarde. O endereço qual é? No Sumaré. Tem estacionamento grátis, bem em frente à loja, pra sua tranquilidade. E o telefone é 38730333 e o outro telefone... Você esqueceu? 262-5286. Pronto, lembrei você. Nari Cell.